Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o Alcurecraft Kid, pra você mais vídeo E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos A uma possível nova série aqui no canal Galera Seguinte mano, isso aqui só vai se tornar uma série Se vocês deixarem bastante like nesse vídeo galera Então explode esse botão aí de like Beleza? Eu tinha prometido pra vocês Há um tempo atrás que eu ia fazer Uma série assim, tá? No estilo survival Isso aqui é um survival puro, tá galera? Não tô usando nenhum mod A única coisa que eu vou utilizar é só esse mod ali Do... Esse mod não né Essa textura do céu, do céu realista Pra ficar bem da hora, bem legal Mas se... Caso vocês não quiserem né Que eu jogue com... Com essa textura do céu Só vocês falarem aí nos comentários Que eu... Que no próximo episódio eu tiro, beleza? E é isso aí galera Então eu vou colocar uma meta aqui de like Nesse vídeo pra... Pra eu continuar com essa série aqui, beleza? Se tiver pelo menos... Sei lá velho Um 100 likes nesse vídeo Eu continuo com ela galera E tão junto galera, é nóis né? E pessoal, essa série aqui vai ser No estilo hardcore, beleza? Como você pode ver ali ó É... A barrinha ali de fome A barrinha do coração Como você pode ver Aquela barrinha do coração Diferente Aquela do modo hardcore, tá ligado? E é isso aí mano Já vamos iniciar a nossa... Nossa sobrevivência aqui né Claro Pegando um pouco dessa madeira aqui E é nóis mano Caraca velho Que ótimo galera Nunca tinha feito uma série survival Pura aqui no canal né Survival puro, tá ligado? Não, na verdade Isso aqui é hardcore né Isso aqui não é survival galera Mas mano, mas é como se fosse um survival A única diferença dessa aqui Pro survival É que você não pode morrer Nenhuma vez né mano Que senão já era E é isso aí mano Beleza, já vamos pegar Nossa madeira aqui também ó Essa outra árvore aqui Beleza? Pra gente fazer As nossas ferramentas principais né Como picareta, espada E tal Essas coisas assim Do início né galera Que a gente tem que fazer No início né E é isso aí mano Eu acho que eu só vou depilar Só mais essa árvore Pra conseguir bastante madeira de boa E o meu objetivo vai ser o seguinte galera Meu objetivo vai ser Conseguir bastante coisa Ficar full iron Pelo menos no vídeo que vem Conseguir uma Armadura também boa Pra gente ir a caça de enderman E claro Óbvio que eu vou construir Minha casa também né Fazer essas coisas assim Fazer uma base Olha só galera Que lobinho legal Fala aí lobo Fala aí lobinho Beleza? Eu gosto de lobo galera Isso aqui é o mob Que eu mais gosto do Minecraft Eu só não vou bater nele Porque senão já viu né E é isso aí mano Beleza Vamos pegar nossas coisas aqui Vamos transformar aqui Crafting table Colocar isso aqui Beleza galera Agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma picareta aqui de boa Tá ligado? Pra ajudar a gente né Porque eu já vou minerar já galera E é isso aí mano Beleza Vamos pegar nossas coisas aqui Nossa Eu vou fazer uma espada Beleza Beleza galera Eu craftei uma espada Agora eu vou craftar uma machada né Fazer mais stick Na verdade a vantagem seria Fazer logo de pedra mano Mas primeiro eu faço isso aqui Daqui a pouco eu faço de pedra vai A gente pega essa crafting table aqui de boa Beleza Eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais de madeira mano Pra gente né Pra se caso a gente se enfiar numa caverna profunda A gente não precisar subir pra pegar novamente né E é isso manos E galera A gente também tem que ter muito cuidado velho Porque isso aqui é hardcore galera Se eu morrer uma vez Cabou velho Cabou a série É o fim da série E é isso mano Então eu vou ter que ter muito cuidado né E manos Eu queria muito pegar esse lobinho galera Que tem aqui velho Aqui ele aqui Só que pra isso eu vou precisar de osso velho Caramba Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu não vou muito pra longe não Eu vou tentar achar uma caverna por aqui mesmo Pra ir lá e poder Minerar e depois Depois ficar a noite E matar alguns esqueletos né Com bastante cuidado E E pegar eles né galera Pegar eles pra me seguir E é isso manos Vamos subir aqui Beleza galera Acho que aqui não vai ter caverna velho Só vai ter pântano Manos Ah ali galera Ali tem umas montanhas Caraca velho Acho que eu vou pra ali galera Pra aquelas montanhas ali Porque a coisa começa a cavar ali Aí pode ter uma caverna Ou algo do tipo O único ruim é que Minha barra de fome tá baixa né mano Mas enfim Fazer o que Vamos tentar subir aqui Vamos tentar pegar impulso É Não vai dar muito certo É ovelhinho Já era ovelhinho Chegou a sua hora ovelhinho A gente vai ter que matar essas ovelhas galera Pra gente poder pegar Lã e carne né Beleza Vem cá ovelhinho Vem cá Vem cá Beleza galera Matei uma ovelha Dei uma carne Só que eu não vou comer essa carne agora galera Primeiro eu vou cozinhar a carne Porque é muito mais vantagem né Beleza Vamos pegar nossa carne aqui de boa Ótimo Vamos pegar aqui dessa ovelha também Beleza Agora eu vou tentar pegar umas pedrinhas galera Daqui Acho que aqui embaixo tem pedrinha em algum lugar Que eu vi aqui né Aqui ó Aqui já tem pedra Então a gente já pode começar a minerar aqui Pra gente conseguir nossa Cobralstone de boa né Beleza A gente continua pegando Caraca galera Eu tô com medo de ficar à noite logo velho Daqui a pouco vai começar a aparecer os mobs E eu não tô nem com armadura de ferro ainda mano Caraca velho Eu queria muita armadura de ferro Beleza galera Acho que eu já peguei um tanto suficiente aqui Pra poder fazer uma espada melhor Ou uma picareta né E também fazer uma fornalha mano Caraca velho Tá escurecendo já galera Meu Deus do céu Nossa velho Passou muito rápido Calma aí mano Deixa eu fazer isso aqui Beleza Fizemos uma fornalha Agora a gente vem Coloca uma fornalha aqui né Agora a gente vem Coloca a nossa carne pra assar E é isso mano Eu acho que eu vou aproveitar também Vou fazer uma picareta Beleza Picareta melhor Pra gente poder minerar E uma espada mano Assim a gente fica um pouco mais protegido né E é isso A gente coloca essa picareta aqui Guarda isso aqui E é isso galera Vem cá ovelhinha Preciso da sua carne ovelhinha Vem cá ovelhinha Beleza mano Caraca galera Tá escurecendo mesmo velho Deixa eu aumentar meu brightness aqui Beleza Já tá no máximo Acho que vai dar pra você enxergar de boa Se não der Eu dou uma melhorada na edição Aumento um pouco mais o brilho Beleza mano Eu vou comer isso aqui Não na verdade Vou colocar esse que eu peguei aqui Vou comer E mano Caraca velho Eu não achei nenhuma caverna até agora galera Caraca O que eu mais preciso agora É de uma caverna mano Pra gente poder fazer Pra gente poder pegar o nosso ferro de boa né Eu acho que eu vou continuar procurando aqui Manos Deixa só essa carne cozinhar Galera Enquanto essa carne vai cozinhando Eu vou dando uma olhada por aqui Olha mano Tem uma caverna ali Caraca velho Nossa galera Que lugar doido Olha só Um monte de montanha velho Caraca Tem um monte de ovelha ali também galera Eu já vou pegar minhas coisas ali E já vou meter o pé daqui velho Tomara que já tenha cozinhado tudo Será que já cozinhou? Hum não galera Mas eu vou pegar assim do mesmo jeito né Porque a coisa eu continuo depois E é isso manos Que eu quero o mais rápido possível Achar ferro Pra gente fazer Fazer o nosso full iron né E depois a gente tem que ir atrás De enderman também galera Depois que a gente conseguir Fazer essas paradas todas A gente vai ter que ir atrás de enderman Pra gente conseguir aquela parada né Olho do fim Depois a gente vai ter que ir no nether E aí galera A gente vai fazer muita doideira ainda manos Mas primeiro deixa eu matar essas ovelhas aqui Beleza Enquanto a gente não mata a enderman A gente tem que matar as ovelhas né mano Depois quando a gente tiver mais forte A gente começa a matar a enderman né E é isso Vamos matar esse aqui também Beleza matei Agora a gente vem galera Sobe aqui E vai naquela caverna ali ó Tem outra ali também manos Será que aquela caverna A andar em algum lugar Olha tem lá Ah tem caverna aqui embaixo mano Eu acho que eu vim por aqui velho Nossa Ih tem carne aqui em cima Vou pegar essa carne Deixar passar não Que se não já viu né Beleza mano Já achamos carvão aqui de boa Beleza Muito bom A gente vai pegando aqui Nossa velho Cheio de terra aqui galera O meu meio deus mobs Iam começar a aparecer galera E no modo hardcore Eles são bem mais difíceis Tá ligado A dificuldade dele Fica travada no difícil Não tem nem como eu configurar aqui ó Cadê Ah não vou mexer nisso agora não Calma aí Deixa eu Continuar pegando o escarvão E beleza Preciso fazer tocha também galera Foi muito bom ter achado esse escarvão né Que daí a gente pode fazer tocha Pra gente poder explorar essa caverna aqui né mano Beleza Deixa eu colocar a crafting table aqui Beleza Nossa velho Meu mouse tá muito bugado Calma aí Beleza A gente vem aqui Daí a gente faz tocha Beleza galera Agora a gente tá A gente tá com tocha A gente pode iluminar as paradinhas né E é isso manos Vamos dar uma explorada pra cá Mais carvão Beleza A gente pode pegar esse carvãozinho Ótimo Eu acho que lá pro episódio 3 galera Eu vou fazer a nossa casa Fazer uma base pra nós Tá ligado Pra gente não ficar Né Só pra não dizer que a gente não tem uma base Galera Eu não sou muito bom em construção não tá Já vou logo falando pra vocês A minha casa é Aquelas casas padrãozonas mesmo Aquelas quadradas tá ligado De madeira E é isso aí mano Eu não sou muito decorativo não Eu sou mais survival tá ligado Sou desse estilo assim Beleza Agora vamos continuar pegando Ótimo Acho que esse tanto de carvão já tá bom galera Que tá aqui Eu acho que não vou pegar mais carvão não velho Ou vou sei lá velho Tem 28 galera Eu acho que eu vou pegar sim velho Porque Né Um carvãozinho a mais nunca é demais Olha mano Tem ferro aqui velho Caraca que bom que eu vi mano Olha só velho Pelo menos agora a gente pode fazer uma espadinha galera Ó Já tamo evoluindo na série O primeiro episódio a gente já achou ferro já né De boa A gente pode Pegar essa lã aqui também ó Continua pegando carvão E aqui É Aqui parece que Que dá lá pra fora né A saída Beleza galera Eu só vou pegar os carvão daqui Pra Depois não precisar pegar mais carvão Aí depois Caso a gente achar carvão A gente não precisa mais pegar né Porque a gente vai ter vários E a gente só Pega ferro né Quando achar Que é o que a gente mais tá precisando agora Até agora eu tenho 4 né Vai dar só pra fazer Ou uma picareta Ou espada Ou uma bota né E é isso mano Deixa eu pegar as coisas daqui Beleza Daqui a pouco vai amanhecer galera Não sei se vai demorar muito pra amanhecer né Tomara que amanheça logo Porque eu não quero Ir lá pra cima por causa dos mobs né É muito perigoso galera Eles são muito mais difíceis né Eles spawnam muito mais E é isso mano Eu dei sorte que Que não spawnou nenhum ainda Aqui nessa caverna né Vou pegar aqui Beleza galera Fechou Caraca velho A gente pegou quase um pack de carvão galera Meu Deus do céu mano Só pegar esse aqui né E pegar esse que tá aqui Bem aqui no canto Beleza mano Aqui dá pro lado de fora né Ah não Não dá pro lado de fora não galera Nossa velho Dá pra cá pra dentro Nossa velho Acabou que não adianta nada Deixa eu ver se tem mais coisa pra cá galera Se tem mais lugar pra cá Pra gente poder explorar Acho que não velho Acho que é uma caverninha troll galera Então vou fazer o seguinte Eu meto o pé daqui Já tem creeper ali Meu Deus do céu velho Caraca mano Sai de perto de mim creeper Sai de perto de mim E mano Tem zumbi ali Tem cana aqui Acho que eu vou pegar essa cana Porque cana Pode ajudar a gente a fazer livro depois Tá ligado Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Galera o meu HD tinha ficado cheio né Aí tinha parado de gravar Mas eu voltei aqui Beleza Deixa eu matar esse mob aqui de boa Meu Deus do céu Caraca velho O HD tinha ficado cheio galera Que eu tava gravando Eu tinha esquecido de apagar os outros vídeos velho Os outros vídeos que eu já tinha mandado pra vocês Mas enfim Vamos matar esse zumbi Olha galera Uma vila velho Caraca mano Deixa eu matar esse zumbi aqui Beleza Matei Nossa galera Olha só velho Caraca galera Que sorte que a gente deu agora velho Deixa eu matar essa aranha Sai Sai aranha Sai aranha Sai desgraçada Beleza mano Vamos ali pra essa vila né Caraca Será que tem ferreiro galera Nossa velho Tomara que tenha galera Nossa velho Ela tá meio soterrada também mano Que doido Calma aí Deixa eu vir pra cá Galera Pelo menos tem bastante cenoura Que a gente vai poder roubar deles Quero saber se tem ferreiro Quero ferreiro Cadê o ferreiro Ah mano Tá de sacanagem que não tem ferreiro Ah mano Acho que não vai ter ferreiro velho Ah que sacanagem galera Se tivesse ferreiro Eu poderia Vim sei lá Alguma parte de armadura Uma espada Ou algo do tipo assim velho Ah mano Que sacanagem Mas enfim galera Pelo menos a gente achou uma vila né Onde a gente pode se abrigar por enquanto né Desde esse mob desgraçado Que bom que amanheceu também galera Como vocês podem ver né E é isso né mano Eu acho que eu vou pegar um pouquinho dessa plantação dele galera Para levar comigo Mas antes disso galera Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá Eu acho que a gente já fez bastante coisa por esse episódio galera É A gente deu sorte de achar essa vila aqui também né Então mano Se vocês quiserem ver mais vídeos assim tá Dessa série aqui no canal Já deixa seu like aí E inscreveu no canal se ainda não for inscrito ok Assim como eu disse no início né Se você realmente quer que eu continue com essa série aqui beleza E apoia a ideia Já deixa seu like Se inscreveu no canal se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau Tchau